Olha, deve ser lançado ainda este mês em Campinas um novo aplicativo de transporte que promete ser mais vantajoso para motoristas e passageiros. A expectativa é de que o sistema tenha também serviço exclusivo para mulheres. O novo aplicativo foi pensado por quatro motoristas que já trabalham com um aplicativo de transporte em Campinas. Nesse novo sistema, o condutor cadastrado não paga uma porcentagem do que ganha na corrida, geralmente 25% do valor, e sim uma mensalidade, que vai girar em torno de 200 reais e dá direito a todo o suporte do aplicativo e cobertura de seguro. De acordo com os idealizadores, esse valor representa cerca de 10% do que é desembolsado hoje pelos motoristas dos outros aplicativos que existem na cidade. A ideia do Me Leva Agora é que seja um app mais vantajoso, tanto para quem trabalha quanto para o passageiro, para quem usa, o valor da corrida deve ser aproximadamente 5% mais em conta que o praticado em Campinas. Nós vimos a nossa renda, a nossa segurança, uma série de coisas caírem muito em função da política dos aplicativos que estão aí no mercado. E aí a gente tentou procurar, começamos a pensar uma alternativa para isso, para nos ajudar. E a gente chegou à conclusão que a única maneira de fazer isso seria termos um aplicativo nosso, pensado de motoristas para motorista. Na hora que é acionado, o motorista consegue saber o local de destino do passageiro e o valor da corrida. Para quem solicita o serviço, tem a possibilidade de escolher um carro que transporta encomenda, animais, específico para cadeirante e com porta-malas grande. A ideia é que o aplicativo esteja em funcionamento até o final deste mês. A plataforma já conta com cerca de 400 motoristas cadastrados, que terão que passar por vistorias de documentação e veículos e fazer testes toxicológicos. Em um ano, o objetivo é que 3 mil motoristas façam parte do aplicativo. Um segundo passo é lançar o Me Leva Amiga, voltado só para o público feminino. Existe um mercado crescente nesse sentido, de mulheres que se sentem talvez inseguras em pegar um motorista homem. Então o Me Leva Amiga vai ser motoristas e passageiros mulher.